Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. O lançamento do Registro Nacional de Veículos em Estoque, o Renave, vai simplificar a venda de carros no país e garantir segurança ao usuário que repassar seu carro usado para concessionários e revendas multimarcas. O sistema vai permitir o registro e o comunicado eletrônico da venda do estoque das revendas do veículo e vai eliminar a necessidade de transferência da propriedade dos automóveis para a revenda. O módulo deverá estar disponível para uso a partir de março de 2016 e poderá gerar até R$ 6 bilhões de economia para as empresas. A mudança também vai alcançar a venda de veículos novos, integrando a nota fiscal eletrônica e o RENAVAN, criando para as secretarias de fazenda uma base de dados, em tempo real, de informações de veículos emplacados. O governo também pretende integrar bases de dados do DENATRAN, DETRANS, Receita Federal e secretarias estaduais da fazenda para organizar, em um só sistema, toda a cadeia de domínio do veículo, com dados que englobam desde a primeira venda até a sua inutilização.